Tudo isso que eles falaram tá certo, não tá errado, o amor que faz, só que ele não é só um sentimento, porque o amor também é um verbo, e todo verbo, muitas vezes ele expressa uma ação, ah, mas meu marido bebe chá, rapaz, seria ruim em casa, o que que eu faço com ele, jogo na rua nessa letra, não é ele, você escolheu esse marido, infelizmente foi você que escolheu, ninguém te obrigou a casar com essa pessoa, você que escolheu, você vai ter que continuar com isso, Até quando? Até quando Deus mandou perdoar? 77, então se a gente vai sentir princípios cristão, infinitamente ele vai ter que perdoar, assim como amar, então significa que a pessoa que você ama não vai cometer erros, mas significa que, independente dos erros do Paulo, eu continuo olhando pra ele como ser humano e amando ele como ser humano, Porque não é o erro dele que vai fazer ele ser filho ou deixar de ser filho de Deus, não é o erro da Regina que vai fazer ela ser essência ou deixar de ser essência de Deus, porque isso ela já é, não é porque uma árvore não deu irmão, uma limonera não deu irmão hoje, que ela vai deixar de ser limonera, não tem imponera, ela vai dar um fruto dela. E aí